MC Arthur Final de semana chegou Elas tão chamando pra ir pro rolê Quase a duzentos por hora Ela empina um bumbum Mas quase ninguém vê Acelera o motor da ninja Porque hoje eu tô nervoso DJ Lucas Zepone Tocando aquele grafo cabuloso Paparazzi tentando filmar E todas elas querem vir com nós Diz que ama o nosso jeito E adora a nossa voz Se tem grana, tem piranha Que nós escolhem pra levar pra cama No nosso bolso tem a isca Que todas elas se apaixonam, né? Fica à vontade na nave Que nós tamo indo em direção ao mar Quase a duzentos por hora Eu já esquentei o motor de água Eu já aprendi com a vida E por Deus eu sou protegido Só dou valor pra família E pros de verdade que cola comigo E o resto eu nem ligo, né? Só quero curtir a vida Com de verdade comigo Estoura um champanhe com os amigos Chama as mais belas Porque hoje não vai ter caô Na festa tudo liberado Só não me liga amanhã, por favor Sem essa de amor É MC Arthur Um brinde à prosperidade Vem que vem Fica à vontade na nave Que nós tamo indo em direção ao mar Que nós tamo indo em direção ao mar Quase a duzentos por hora Eu já esquentei o motor de água Eu já aprendi com a vida E por Deus eu sou protegido Só dou valor pra família E pros de verdade que cola comigo Só quero curtir a vida Com de verdade comigo Estoura um champanhe com os amigos Chama as mais belas Porque hoje não vai ter caô Na festa tudo liberado Só não me liga amanhã, por favor Só quero curtir a vida Com de verdade comigo Estoura um champanhe com os amigos Chama as mais belas Porque hoje não vai ter caô Na festa tudo liberado Só não me liga amanhã, por favor Sem essa de amor Oh, 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 oh